Mãe de Asta Afinal, ela queria que seus dois filhos pudessem conviver juntos Mas ela não pôde viver ao lado de Asta A gente viu durante um flashback que ela perdeu a vida durante seu confronto contra a Lucifer Que estava tentando controlar o corpo do Lieb Mas ele foi impedido de conseguir assumir o controle total Afinal, Lista usou o seu poder de absorção de mana contra ele Mas ele tirou a vida dela nesse processo Mas a gente não sabe se realmente a Lista perdeu a vida O corpo dela nunca foi mostrado pra gente na obra E também não existe nenhum resquício da sua existência O que significa que ela ainda pode estar viva voltando da obra E nesse caso, como uma vilã No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de Lista voltar como uma vilã Sendo controlada assim como aconteceu com a irmã Lily Como tudo poderia ter acontecido e como ela se envolveu com o Lúcio E então, como sempre, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão Seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo Galera então, como pudemos ver no passado do Lieb A Lista teve um filho Mas por medo da sua magia, na verdade do seu poder, a sua condição De absorver mana e vitalidade Ela resolveu o abandonar Afinal, não poderia ficar com ele Um tempo depois, Lista encontrou um pequeno demônio machucado E sem nenhum resquício de magia em seu corpo Então ela decidiu cuidar dele como um filho Já que ele poderia ficar ao lado dela sem perder a vida E após alguns acontecimentos, o Luciferou acabou assumindo o controle do corpo de Lieb E então, controlando seu braço esquerdo Ele perfurou o peito de Lista No entanto, ela conseguiu forçar Lúcio pra fora do corpo daquele demônio Antes de supostamente perder a vida Ela colocou Lieb no Grimório do Trevo de Cinco Folhas Pra que ele pudesse crescer A salvo do Rei dos Demônios de Lúcio E depois desses acontecimentos, a gente nunca mais ouviu falar sobre ela Não temos nenhuma notícia ou possibilidade sobre o que pode realmente ter acontecido O Grimório foi encontrado, mas nunca a gente ouviu falar sobre Lista O que pode significar que ela ainda pode estar viva Afinal, existe a possibilidade de, na época desse acontecimento Lúcius, que já estaria disfarçado de Július no reino de Clover Enquanto seus irmãos estavam fazendo a rebelião no reino de Spades Pode ter encontrado a Lista Afinal, ele estava infiltrado Ou até mesmo já estava vivendo ali naquele reino E ele pode ter encontrado o corpo de Lista quase perdendo a vida Ou talvez ele já estava observando Lúciro Afinal, Lúciro era uma parte muito importante do seu plano O que significa que ele estava acompanhando as suas movimentações Pra que assim, quando ele surgisse, ele conseguisse o seu coração E então, graças a isso, ele poderia estar de olho naquele demônio E consequentemente, encontrando Lista Então vem uma segunda pergunta Mas como ele teria surgido se ele estava no corpo de Július? Na verdade, a gente sabe que o corpo dos dois é dividido E a gente aparentemente também sabe Que ele poderia voltar quando ele desejasse Ele poderia trocar rapidamente de lugar E depois voltar sem que o Július soubesse de absolutamente nada E por que eu digo isso? Porque quando o Július tentou enfrentar o Lord Demônio da Magia Pra salvar o reino de Clover Quando ele ainda estava na versão pequena E utilizou o seu poder mágico pra voltar à forma adulta O Lúcius não deixou isso acontecer Ele impediu que o Július usasse o seu poder mágico E isso porque ele estava poupando energia pra ele voltar Dessa forma, Július não pôde lutar Ele sentiu algo estranho Mas não entendeu o motivo E a gente tem essa explicação Então quando o Július estava no auge O Lúcius também estava E com isso, consequentemente Ele seria capaz de assumir o corpo do Rei Mago Quando ele quisesse Então ele pode ter utilizado a sua magia Pra conseguir curar os ferimentos graves da lista Ou levado pra que alguém pudesse curar Possibilitando então que o corpo não tivesse mais nenhum ferimento Afinal, magias de cura são comuns no mundo de Black Clover E aquele ferimento, por mais que tenha sido algo muito grande Não é impossível de ser curado Principalmente com o que a gente está vendo atualmente no mangá E então, após isso Ele pode ter usado a sua magia de alma Pra manipular a mente da lista A tornando então Uma das suas futuras paladinas Ela teria sido a primeira paladina Mas a questão é Como ele teria curado ela Se ela absorve mana e vitalidade Ela pode ter perdido essa condição Quando ela estava quase perdendo a vida Ou, é o fato dele ter muita mana Ele já tinha naturalmente muito poder mágico Com a sua magia de alma Mas ainda tinha um poder demoníaco da magia do tempo Que era utilizado pelo Julius Nova Cronos Então, dessa forma, ele tinha muita mana E assim, talvez ele tenha sido capaz de se aproximar E, no último caso Ainda tem a possibilidade da magia de alma Ser capaz de reverter a situação de lista Afinal, não sabemos de onde surgiu aquele poder Essa habilidade de absorver Se estivesse ligada a sua alma Então, ele poderia facilmente manipular E fazer com que isso não existisse Afinal, a gente viu ele criando os paladinos E então, agora que o Lucius conseguiu completar o seu plano E ele ficou extremamente poderoso Ele poderia, sim, trazer lista de volta Talvez até mesmo a curar completamente Caso ele não tenha conseguido fazer isso no passado E a tornar uma paladina Então, ela seria uma das magas Que lutaria contra o Asta futuramente Assim como foi também com a irmã Lily Talvez até mesmo ele se aproveite do vínculo Que a Lista tem com Asta e com Lieb Para tentar impedir que os dois consigam lutar Com toda a sua força Afinal, ela é a mãe desses dois magos E então, eles vão ficar indecisos E usarão toda a sua força Para conseguir derrotá-la Por mais que eles já tenham visto A sua capacidade de batalha Enfrentando a irmã Lily Afinal, por mais que Lista não seja Uma maga focada em batalhas O poder de paladino deve torná-la Incrivelmente poderosa E a gente já viu isso brevemente No mangá de Black Clover Os paladinos ficam muito mais fortes O que significa que além da capacidade De absorver toda a magia dos seres vivos ao seu redor Caso ela seja capaz de controlar isso Algo parecido com o que o Henry está fazendo Ela também seria capaz de selar objetos Sem magias recipientes E talvez, selando o poder das pessoas Ela possa até mesmo aprisionar Vamos pensar que talvez Esse poder de selamento Seja uma extensão da magia dela Que ela nunca soube Nunca soube controlar E por isso, acabava usando inconscientemente Em todo o mundo Como paladina, ela seria capaz De controlar esse poder Afinal, como a gente viu O Lucius conseguiu purificar o poder demoníaco Então talvez ele consiga sim Modificar esses poderes que a lista possua E assim também, consequentemente Fazer com que ela possa se aproximar dos magos Novamente para os enfrentar Principalmente se aproximar dele Sem que ele sofra nenhuma consequência E com tudo isso Ele acabaria criando um futuro No qual Asta pode viver ao lado da sua mãe E isso seria muito incrível, de verdade E então a gente deve ver essa mistura de reações Envolvendo o Asta e o Lieb Afinal, inicialmente Eles devem ficar chocados e felizes Afinal, o Lista estaria ali diante dos dois O Asta iria reconhecer a sua mãe também Porque ele compartilhou memórias com o Lieb Então dessa forma ele sabe tudo sobre a lista Tudo que o Lieb sabe, ele sabe também E assim então Os dois devem ficar muito emocionados Porém, ao mesmo tempo Eles têm que lutar contra ela Afinal, seria uma paladina Estaria ferindo pessoas E eles teriam que utilizar a anti-magia Para tentar salvar E assim, finalmente Quando eles conseguissem fazer isso Quando eles conseguissem atingir Lista Com a anti-magia De modo não a aferir Mas sim A acabar com os poderes de paladino Ainda existe a possibilidade De eles não conseguirem se comunicar Afinal, em primeiro lugar Ela teria sido a primeira paladina E estaria muito afetada por todo esse poder E teria sobrevivido por causa dele Não significa que ela vai perder a vida Perdendo esse poder Mas Ela pode instantaneamente Perder a consciência Assim como aconteceu com a irmã Lily E então a possibilidade Para que o Asta possa ficar Ao lado da sua mãe E possa falar com ela Seria acabar de uma vez Por todas com Lúcio Vencendo ele definitivamente Para que ele não controle mais ninguém Com a magia de almas E todos que estão ali Sendo controlados Acabem voltando ao seu estado normal A sua própria personalidade Temos vários paladinos Que estão sendo controlados Temos a irmã Lily Que agora saiu do controle Mas que ainda está ali Sendo afetada Ela está inconsciente Temos Health, Uru, Dan, Macho E todos eles ainda Precisam ser salvos pelo Asta Afinal, mesmo caso eles percam os poderes Eles ainda vão ficar inconsciente Dessa forma seria muito difícil E então a reação de Asta Deve ter essa mistura de sentimentos Primeiro felicidade Por conhecer a sua mãe Depois tristeza Por ver como ela está Raiva do Lúcio E depois, por fim de tudo A maior felicidade de todas Caso ele e o Lieb Consigam a salvar Existem alguns paladinos Que estão ao lado do Lúcio Mas vários deles estão espalhados Para que ele consiga a magia de todo mundo Ele acabou de perder Aparentemente Três deles Que estão enfrentando o Asta Então Lista poderia ser Uma das paladinas Que estaria ao lado do Lúcio Para o proteger O que tornaria inevitável Que ela acabasse enfrentando Asta e Lieb Enfrentando a anti-magia Sendo o poder ideal Para enfrentar esse poder Afinal, ela teria Uma habilidade muito parecida A questão é que a gente Já viu uma batalha Entre o Asta e o Lieb O Lieb usou a anti-magia Contra o Asta Mas não funcionou Porque o Asta não tinha mana E então seria a mesma coisa Tirando o poder de selamento Os outros poderes de Lista Não fariam diferenças Contra o Asta e o Lieb Porém Ela poderia selar os dois Da mesma forma A anti-magia não faria Tanta diferença Mas eles conseguiriam Utilizando esse poder Acabar com o controle E também com a forma Paladina da Lista Fazendo com que ela seja Salva de uma vez por todas Esse seria um grande combate Que pode ser revelado Para a gente Com o decorrer do mangá A partir de agora E também existe Infelizmente a possibilidade Caso a Lista Não esteja viva Então ela teria realmente Perdido a vida no passado Isso seria muito triste E eu espero realmente Que essa teoria esteja certa E que daqui a esses 3 dias Dentro do universo De Black Clover A gente possa ver O retorno de Lista Essa seria uma das teorias Que eu ficaria mais feliz Se a gente acertasse A gente poder ver Finalmente o Asta Reencontrando a sua mãe Afinal a gente viu Como ela realmente o amou Como ela realmente amou o Lieb E a forma como o mangá Nos apresentou para ela Realmente pode indicar Que ela voltaria E a gente teria Um ótimo final feliz Então comenta aí embaixo O que vocês acham Sobre isso Será que Lista Pode realmente voltar? Comenta aí E por hoje é isso Muito obrigado Por terem assistido até aqui Eu espero muito de coração Que todo mundo tenha curtido Eu vejo vocês No próximo vídeo Até lá Um grande abraço E tchau